Só que o Trump tende a ser mais inflacionista pelo lado do protecionismo. Ele já falou, olha, se eu for eleito, eu já vou cascar 61% de tarifa em cima dos chineses. Aqui não está nenhum juízo de valor, é que nem a gente fala, a gente põe preço nas coisas. 61% de tarifa, é importante deixar claro o seguinte, quem vai pagar vai ser o consumidor norte-americano. E outra, a China, nós já vimos até na época do Trump, o que ela faz? Ela triangula, ela monta subsidiárias no Vietnã, no Camboja, etc, para vender. Mas de qualquer maneira, se você colocar 61% de tarifa a mais, a inflação tende a ser provavelmente mais alta nos Estados Unidos, principalmente que Trump já brigou com Jeremy Power. Não quer dizer que ele vai sucumbir, nada disso. Mas ele está com uma pegada meio nulista de falar mal da taxa de juros, aquela coisa de não entender o que é Nairu, que não entender taxa de desemprego que está acelerando a economia. A economia vai muito bem, obrigada, muito bem, obrigado. Já não existe mais aquela coisa, por enquanto, de hard lending. Ah, mas é soft lending. Puxa vida, mas era o que o Jeremy Power queria fazer. Ele estava com uma situação de 8%, 9%, agora o PCE bateu 2,2%. Estamos chegando lá. Era o que ele queria fazer. Mas o último dado que saiu, que nem saiu da Claudia Son lá, quando teve em agosto aquela coisa terrível, que ela falou, olha, se o desemprego aumentar 0,5% em 12 meses, significa que os Estados Unidos vão entrar em recessão. E foi uma coisa interessante. A Claudia Son é esse Federal Reserve. Ela falou, não, essa é a minha regra, mas nem sempre ela vale. Pô, deu um ruído enorme. E foi justamente no período onde o Bank of Japan subiu 0,25% e todo mundo desmontou o carry trade. A curva de juros tende a estipar mais com o Trump. Curva de juros estipando mais com o Trump e a inflação mais alta, significa que o dólar fica mais apreciado, porque acaba o carry trade ou comprando título público norte-americano. E isso não ajuda, de novo, não ajuda. Depende do que você é. Se é exportador, ajuda. Não ajuda no sentido que tende a depreciar mais as moedas de países emergentes, que nós também vamos tomar uma pancada dele, que ele já falou que vai colocar tarifa na cabeça de todo mundo. No aço, etc. O Brasil acaba sendo prejudicado. Mas se isso deprecia meu câmbio, pra quem é exportador é uma boa. O que é importante absolutamente deixar claro é que junto com a geopolítica, já entrando na parte da geopolítica, que nem a gente já comentou aqui, o mundo parou de fazer soft shore. Tá fazendo near shore, french shore, que aliás, Trump falou, tá vendo? Como é que vocês ficaram, Angela Merkel? Querer fazer o Nord Stream e ficar dependendo do Putin. Estamos fazendo french shore e on shore. Então, tá ocorrendo uma repactuação da globalização. Não acho que a globalização acabou. Inflação vai ficar mais pegajosa, mais com Trump. Então, juros e inflação ao redor do mundo vão ficar, que nem a gente falando inglês aqui, higher for longer. Vai ficar mais alto por mais tempo. Mas não tá caindo? Tá caindo. Mas como era os anos 2000, isso não vai ter mais. É, aquele juros 0%. 0,025 não volta mais. Só aproveitar a presença de um professor, né? Até pra poder explicar o... Quando você fala que quem vai pagar esse aumento de tarifa que o Trump vai impor na China é o consumidor final, o consumidor americano. Isso porque muitas das coisas que a... Tipo, o Trump tá fazendo isso pra China ser prejudicada. Mas tem coisas que os Estados Unidos... Eu preciso comprar. Precisa, de fato, comprar. Exato. Então, isso no produto final vai ter um impacto. Exato. Principalmente quem exporta. Veja, quando você exporta, não necessariamente você tá exportando uma coisa 100% norte-americana. Vamos usar um exemplo da Embraer. 70% dos insumos da Embraer são importados. Vamos falar dos Estados Unidos. Então, você exporta muita coisa que você usa equipamento importado. Você usa insumo importado. Então, vai aumentar o preço da tua exportação. Então, olha o tiro no pé que eventualmente você tá dando. Veja, você jogou o peão no tabuleiro do xadrez. Mas veja como vai responder. Poxa, mas a minha exportação vai ficar mais cara. E meu câmbio vai ficar mais valorizado. Então, se por um lado você acha que vai ajudar a economia, por um outro lado você pode também prejudicar a exportação. Porque a inflação vai ficar mais alta, o câmbio vai apreciar. E aquele bem exportado que tinha vantagens comparativas, porque também usava insumos importados, vai ficar mais caro. Então, qual é teu problema, Trump? Teu problema é com déficit comercial? Então, ele vai piorar. Por que ele vai piorar? Pelos déficits gêmeos. A gente sabe. Se um país gastar demais, é a equação básica de macroeconomia. Você tem déficit fiscal que vai piorar e não melhora a poupança das famílias e o investimento aumenta, significa que você precisa importar a poupança. Então, tua conta capital fica positiva. Tua conta corrente do balanço de pagamento fica negativa. Então, vamos lá. Trump tende a piorar a conta corrente. Mas meu problema é da China. Você pode até zerar o déficit com a China. Mas como nós vimos na época do Trump, lá em 2018, 2019, o que aconteceu? Piorou o déficit com o México, com o Vietnã. Ou seja, o déficit aumentou. Se o teu problema é China, você pode até endereçar. Mas se você vai fazer uma política fiscal expansionista, vai querer tentar forçar, baixar juros, vai querer dar mais dinheiro para a população e aumentar os gastos e diminuir a poupança da família, isso repercute nas contas externas. Então, aquela coisa, qual é o teu call? Qual é o teu problema? Seu problema é déficit em conta corrente ou você está indo pelo lado errado? Você vai gastar mais. Seu problema é com a China? Tudo bem. Então, você vai conseguir dar uma pancada na China. Agora, por outro lado, já falando, o que seria eventualmente... Desculpa até acabar atropelando. Mas o que poderia acabar impactando? Qual setor? Veja, Trump falou que vai colocar 200% de tarifa em cima de carro elétrico. O nosso tarifa em 2026 de carro elétrico vai bater 35%. Então, para o setor automotivo, fora Trump. Porque o setor automotivo brasileiro vai ser mais ainda inundado de carro importado elétrico. Porque com a tarifa mais alta lá... Ele vai enfiar na gente. Pode ser escoado para o Brasil. Tudo bem que você já tem o Build Your Dream na Bahia, que vai estar em full operation. Você já tem o Great Wall Motors em Iracemápolis, sei lá. Já estão produzindo aqui. Mas eles vão colocar aqui. Por outro lado, Trump entrando e colocando essa tarifa enorme de 61% na média. Você vai ver que iPhone ele não vai pôr. Mas a média é 61%. O que aconteceu quando ele era presidente? A China fez um trade frictions, ou seja, uma retaliação em cima da retaliação. Já que você me retalhou, eu vou te retalhar. Vou comprar menos agronegócio de você. Puxa, então, go Trump para o agronegócio. Pergunta é, quem é você? Que setor você trabalha? Olha, eu trabalho no setor automotivo, então você toma cuidado, porque vai vir, a gente está vendo. Desculpa falar, tem mais Build Your Dream do que Corolla aqui no Brasil. Vai vir mais ainda, eles vão vir com tudo. Se ele colocar uma tarifa de 200%. Eu sou do agronegócio, do agronegócio me beneficio, porque provavelmente ele vai fazer aquela... Sim, a China vai retalhar. Retalhar a retaliação e comprar mais da gente. Esse trecho ficou muito bom, mas você vai ficar assistindo só corte mesmo? Clica aqui e veja o episódio completo que vai trazer muitos insights para você. Ou então, clica aqui e veja mais um corte desse episódio. e veja mais um corte do agronegócio. 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 E veja mais um corte do agronegócio.